E aí meu povo estamos com mais um vídeo pessoal e dessa vez aqui pra mais um vídeo de Minecraft Pocket Edition aqui pro canal E galera dessa vez aqui pra mais um episódio da nossa série A Procura do Lick Que pra quem não sabe o nosso objetivo aqui é achar o Lick e derrotar ele se possível né galera Então antes da gente começar a aventura de hoje eu quero pedir duas coisas pra vocês Primeira delas é que vocês deixem o like aqui agora no vídeo se vocês ainda não deixaram por favor E a segunda é que vocês me sigam no Instagram que tá aqui embaixo na descrição do vídeo Que por lá é muito mais fácil da gente conversar ok galerinha Então bora começar a aventura de hoje e vamos nessa Eu tô realmente preocupadíssimo aqui com a série caras No último episódio galera vocês lembram quando eu escutei aquele barulho, aquele grito bem alto do guest? Então galera na hora daquele grito eu reparei que o Lick apareceu em cima, em cima da nossa casa galera Exatamente aqui no telhado caras E velho não tem explicação cara, por que que ele tá... Galera o Lick já tá chegando muito próximo da gente E agora eu acho que vai começar a hora da gente tentar revidar E ele vai pagar caro Então olha cara, mais ou menos aqui onde tá esse negócio de neve o Lick apareceu E depois disso eu não vi mais sinal dele galera Simplesmente parou de acontecer coisas estranhas Ai meu Deus, eu tô caindo aqui Mas galera, pro episódio de hoje então A gente vai pro lugar um pouquinho mais longe aqui da nossa casa Que é naquela direção ali na frente E lá galera me falaram que tem algumas coisas muito assustadoras Só que na verdade eu ainda não sei o que que é A gente vai ter que descobrir lá Porque vocês comentaram e eu não consegui descobrir ainda Porque eu não fui lá Então pessoal, olha deixa eu só tentar me equipar Que eu tô com dois ferros aqui ainda Então é bom a gente deixar esses ferros aqui já no baú né Pra não levar e acabar perdendo eles Então olha aqui velho, esse cavalo tá... Que isso velho, tá girando mano Cavalo fica gir... Ah não galera do céu Toda hora eu tô olhando aqui pra cara dele Pra ver se ele não foi amaldiçoado ou nada Por enquanto tá dando tudo certo né Dá licença cavalo, deixa eu abrir o baú Beleza, ok, deixa eu guardar aqui Olha galera, ferro eu não vou levar Não vou levar isso aqui também Não vou levar nada dessas coisas Porque eu vou acabar perdendo né Olha, comida também não tem falta Eu vou levar um pouco de bife cru mesmo Então galera, vamos lá Olha, parece que é bem próximo Daquele L que a gente achou na água, sabe Porque no começo da série galera Tinha um Lzinho lá em forma de blocos Que eu vou mostrar pra vocês E a gente começou a dar uma pesquisada nele E eu te vi, enquanto a gente passou lá perto desse L A gente escutou um barulho muito estranho Eu não lembro qual barulho que foi Mas eu lembro que foi uma coisa bem assustadora Que sei lá, que fez barulho lá perto Eu não sei se tinha algum bicho Mas foi um barulho muito chato Então vamos continuar seguindo aqui galera Olha ali, ali tá o L Meu Deus, e essa chuva também só tá atrapalhando aqui a gente Meu Deus do céu, olha isso Galera, parece que tem um pântano Olha isso Mano, esse L aqui sempre me deixou assustado Do nada aparece um L no mundo que tem cruzes Cara, isso é muita coincidência né pessoal Mas enfim, vamos andando aqui então Parece que tem um pântano E é lá naquele pântano que a gente vai achar então As coisas que me falaram ser assustadoras E galera, muito obrigado a todos vocês que comentaram no último vídeo Me avisando do leak Que ali apareceu na minha casa Porque se não fosse por vocês eu nem teria visto cara Nem na hora de editar o vídeo lá eu vi Então pode ser que aconteçam algumas coisas aqui que eu não vi na série E só vocês podem me dizer aqui nos comentários, beleza? Então comentem sempre que vocês verem alguma coisa estranha aparecendo Porque a gente vai começar a prestar mais atenção né galera? Então vamos continuar aqui ó Parece... Caraca, é uma casa Pegaram fora a casa de bruxa E meu Deus, tem uma cruz de areia bem aqui do lado Caraca, mano, não tem uma coisa só aqui Que assustadora não Tem duas galera Tem essa cruz e a casa ali também Que que é aquilo? Parece que tem... Mano, mais uma rocha do Nether apareceu ali Só que agora dessa vez em cima da casa de bruxa Calma, primeiro de tudo então eu vou lá naquela casa velho Eu vou deixar essa cruz aqui pra depois Eu já tô cansado dessas cruzes do show que não traz nada de bom pra gente galera Então quer saber? Eu vou pegar aqui um pouco de madeira Pra gente poder subir naquela casa Porque ela tem uma certa altura né? Então a gente precisa de alguns blocos pra conseguir subir Então pera aí, deixa eu pegar tudo aqui que eu tenho E vamos seguindo então aqui em direção a casa Caraca, olha aquilo que tá pegando fogo velho E não passa o fogo pra casa A casa é de madeira Mano, a chance disso aqui acontecer no Minecraft deve ser muito pequena E galera, vocês também podem ver essas coisas aqui Se vocês quiserem jogar na semente aqui que eu tô jogando, beleza? Caraca, isso aqui é muito escuro Então nessa semente tem tudo isso aqui que tá acontecendo comigo Vocês podem ver também Então vamos subir aqui mais um... Caraca Não tem nada... Nossa, tem um pote com um cogumelo Vou pegar isso aqui pra mim Nossa, mano Eu não sei se eu deveria ter feito isso Eu tô destruindo aqui a coisa do leak E vamos ver agora o que que tem aqui em cima também da casa Eu não sei se eu vou ter bloco suficiente pra subir Eu não vou ter Ai, mas só... Olha isso Galera, a mesma coisa que aconteceu em cima da montanha Aconteceu aqui em cima dessa casa Que são esses blocos de rocha do Nether aqui em cima Meu Deus, eu vou sair daqui de perto, velho Isso aqui não vai dar coisa boa E caras, será que esse vaso de flor tem alguma coisa amalçoada nele? Caraca, velho Isso aqui é realmente bizarro E ainda tem aquela cruz ali perto também que eu nem olhei ainda Mas já sei Vamos tentar cavar pra baixo aqui dessa cruz E meu Deus, caras Será que vai ter alguma coisa aqui? Eu tô preocupado Eu não vou cavar pra baixo aqui não Porque senão vai dar algum problema Tenho certeza Olha isso Até agora nada de estranho, né? Mas, sei lá, velho Isso aqui, na verdade Isso aqui sempre vai ser estranho, né, pessoal? Uma cruz do nada assim aparecendo Mas isso aqui parece que não tem nada de mais não Realmente Isso aqui foi meio que susto à toa, né? Porque Mas eu sempre fico com medo de estourar alguma coisa De fazer algum barulho assustador Caraca, mas parece que não tem nada aqui realmente, né? Enfim, pessoal Acho que essa cruz aqui foi meio que Não uma cruz do Lick Foi por sorte mesmo que ela apareceu Mas, caraca Isso aqui realmente, mano É bizarro, galera Bem do lado daquela casa que tá pegando fogo Mano Será que é uma cruz que tá ali em cima da casa? Nossa, eu tô ficando com medo Tá ficando de noite Aquelas ovelhas ali, velho Do nada que eu vi Nossa, me deu uma sensação ruim Pode ser que elas estejam, sei lá Amaldiçoadas também Com o olho do Lick Já pensou? Eu vou, eu vou Ai, apareceu até Creeper ali Eu vou começar a parar de olhar pra esses bichos, galera Porque se tiver a cara do Lick Eu vou sair correndo na hora Eu tô cansado já de De passar susto aqui nessa série Então, quer saber? Eu vou começar a fazer essa escadinha aqui E vamos subir E olha isso aqui Nossa, eu achei que fosse uma cruz Que ia estar aqui em cima Mas na verdade é um Sei lá, parece um triângulo Uma coisa assim E tá pegando fogo, cara Não apaga com a chuva, galera Por causa dessa terra aqui Mas, apaguei Meu Deus Eu não sei se eu deveria ter feito isso Eu tô com medo agora Sério, sério mesmo, galera Eu vou voltar pra casa, mano O que eu tô fazendo aqui? Eu sou doido Eu não deveria estar aqui Depois de tudo que aconteceu Olha essas aranhas aqui Mano Vou começar a olhar pra cara dos bichos, galera O bicho que tiver mal de suado Eu vou matar na hora Pode ser qualquer coisa Pode ser qualquer bicho Mano E também vai faltar comida Olha pra você ver Tudo tá acontecendo aqui E a gente vai Nossa, mano Por favor, não aconteça nada de ruim Até a gente voltar pra casa Por favor, Minecraft Eu não pedi Eu nunca te pedi nada Tá indo tudo bem hoje Nossa, que tanto de abóbora Olha isso Caraca Mano, isso aqui Uh Quanta abóbora, velho Nossa, eu vou deixar Eu vou deixar isso aqui pra cá Não vou mexer nisso, não Vamos voltar pra casa, galera Vamos voltar que tá chovendo E vai começar a ficar perigoso aqui Não, 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 não Desculpa, esqueleto Tô voltando Ai meu Deus, galera Isso aqui tá ficando triste já Mas, enfim, pessoal Pelo menos nada de ruim aconteceu Então com a gente Nesse episódio, né Como vocês viram A gente conseguiu descobrir Mais um lugar Que pode ser Que esteja Amaldiçoado Aqui no Minecraft, né Mano, o que é aquilo? Uma cruz do lado De uma casa de bruxa Pegando fogo ainda, cara Mano, é sério Isso é muita coincidência, pessoal Vocês podem ver Tudo isso aí No Minecraft de vocês, cara É só vocês entrarem na semente Eu não lembro agora o nome dela de cor Mas no primeiro episódio Eu falei a semente pra vocês Sai daqui, Creeper Boa O bom é que a gente tá acumulando Bastante pólvora E, galera Pra o próximo vídeo Então a gente vai fazer Finalmente a nossa segunda armadilha Pro leak Mas vocês têm que comentar Aqui embaixo, então O que vocês acham Que eu posso fazer, ok? Pra gente tentar pegar ele E agora sim A gente vai conseguir matar ele Sai daqui, esqueletão Ai, meu Deus Caraca Ah, não Não vou morrer pro esqueleto, não Não, 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 não Olha isso, galera Não, meu Deus Ferrou, 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 ferrou Ferrou, eu tô com o meu coração Não, 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 não Caraca, esqueleto safado, velho Eu não consigo Ah, mano Minha cama não foi encontrada? Caraca O que será que aconteceu? Mano Será que minha casa explodiu? Eu tô sem cama? Minha cama não foi encontrada Não acredito, velho Não acredito Será que o leak já Fez alguma coisa de ruim comigo? Será que ele já quebrou minha cama? Vamos ver agora Caraca Eu não vou nem ver Eu não vou nem pegar meus itens primeiro Eu vou passar em casa ali primeiro Pra ver o que aconteceu Cara, será que tem alguma coisa? Não, a casa não tá explodida Pelo menos ainda Será que ela tá pegando fogo? Não, por favor, leak Isso é golpe sujo Não, 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 não A casa tem que tá perfeita Por favor, por favor, por favor O que será que aconteceu com a minha cama? Tô preocupado O cavalo O cavalo Será que aconteceu alguma coisa com ele também? Não, o cavalo tá ali dentro Ai Ué Tá tudo bem? O cavalo tá com a cara certa Que a cama tá no lugar O que será que aconteceu, mano? Meu Deus, galera Tô ficando preocupado já Será que essa casa também tá amaldiçoada? Não pode ser Não pode ser Não pode ser Eu vou pegar meus itens de volta E vou voltar pra casa, galera É sério Mas eu tô achando que a gente não deve ficar nesse lugar mais Porque como vocês viram O leak apareceu em cima O que quer dizer que ele já sabe onde a gente mora E também agora tá acontecendo essas coisas estranhas aí com a minha cama aqui Apareceu que ela foi obstruída Ai, não Meu Deus Quer saber? Eu vou matar esse creeper e vou voltar pra casa Porque a gente precisa de pólvora E agora sim o leak vai sofrer nas minhas mãos, galera Boa Boa Vamos voltar pra casa Ela tá amaldiçoada Mas pelo menos é o lugar que tem pra gente dormir por enquanto Pelo menos essa noite Então, pessoal A gente vai ficar por aqui nesse episódio Não se esqueçam de mandar esse vídeo também pros amigos de vocês Pra mais gente poder assistir a série aqui também E poder ajudar a gente a descobrir as coisas, né? Então eu tô até dormindo aqui já Então, galera, também não se esqueçam do like no vídeo E de se inscrever no canal E eu fico por aqui então Até o próximo vídeo Valeu, falou E finalmente já tá de dia E foi